Três atitudes de um vendedor de alta performance. Vamos ver como é que a galera se sai. Vem comigo. Matheus, três atitudes de um vendedor de alta performance. Vixe, assim, você é louco, pô? Aí você me quebra. Três atitudes de um vendedor de alta performance. É um bom vestido, é um bom caráter, é um bigodinho maravilhoso. Tô aqui com o Richard. Richard, três atitudes de um vendedor de alta performance. Três atitudes é você ter foco, garra, resiliência e atender bem ao cliente. Pegou a visão? Fala, Lucas! Tudo certo? Então vamos lá. Três atitudes de um vendedor de alta performance. Um, constância. Dois, persistência. Três, saber priorizar as oportunidades e trabalhar isso de forma organizada. Fechou? Um abraço! Viu só o que o nosso especialista acabou de dizer sobre alta performance? Bom, se você não é um vendedor de alta performance e ainda quer se tornar, continue seguindo os conteúdos aqui do Revenda Mais, pois a gente sempre vai estar junto trazendo novidades para você.